Eu não entendo o meu próprio agir Sinto a graça do que seria de mim, Deus Pois o bem que eu quero fazer não faz E o mal que eu não quero encher, sim, acabo cometendo Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra infinável, a qual eu nunca me engano Pois meu corpo já foi vendido como um cabo E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho pra ser na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então é de me retir, até que não haja mais espaço Pois quando estou em sua presença, o meu viver é transformado Eu soube que eu quero fazer não faz E o mal que eu não quero encher, sim, acabo cometendo Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra infinável, a qual eu nunca me engano Pois meu corpo já foi vendido como um cabo E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho pra ser na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então é de me retir, até que não haja mais espaço Pois quando estou em sua vida, o meu viver é transformado Eu passei, eu passei, cerca-tei a tua vontade Eu passei, cerca-tei a tua vontade E ao que foi esse, todo-meu ser Se e a sua vontade Oh, não, 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 não. E aquilo há jamais estado, o sombra solita, que é meu nome, e eu não me transformei. E aí, lá, o espírito, sobe cani. E aí, lá, o espírito, sobe cani. E aí, lá, o espírito, sobe cani.